Eu tenho que completar desafios para me tornar imortal no Minecraft Fale com o mestre da imortalidade Creio eu que seja ele aqui Então fala aí mano, como que eu fico imortal? Primeiro passo pra se tornar imortal é a resistência Então sobreviva a queda de uma bigorna Ah, mas daí é simples Ih rapaz, já vim parar no local Muito provavelmente se eu pisar aqui em cima vai cair uma bigorna em cima de mim E... é, eu não sobrevive Mas eu tenho uma coisa que pode estar me ajudando Pra quem não sabe no Minecraft Toda vez que você pular de um local e segurar o shift Você vai tomar menos dano Então obviamente eu vou estar testando isso daqui com essa bigorna Vamos lá, 3, 2, 1 na bigorna Agora a gente segura o shift e... É, eu acho que não deu muito certo Minha segunda opção então é estar fazendo uma armadura E vai ser uma armadura diferenciada Porque ela vai ser feita de terra É, eu sei que isso daí pode parecer esquisito Mas pelo menos é alguma proteção Armadura completa de terra Eu estou com 3 níveis de proteção ali embaixo Pisamos aqui em cima E a bigorna vai vir Uh, conseguimos Meu capacete de terra foi embora Mas eu sobrevivi Entidade, eu consegui Parabéns, aqui dá uma armadura super poderosa Não, não é possível A gente ganhou literalmente uma armadura de bedrock Uhul, olha isso Meu Deus do céu, eu já ganhei um monte de coração Mas ainda falta muito pra eu ficar imortal Então é por isso que eu já quero mais desafios Segundo passo pra se tornar imortal É pegar os blocos de um jeito rápido É, eu acho que eu concordo com ele Mas cadê o desafio? Nesse próximo desafio Eu preciso estar colocando uma alavanca nesse lugar aí E a alavanca eu consigo com esse village Fala aí, village Qual que é a troca aí, rapaz? Meu amigo, você quer 5 diamantes por uma alavanca? Pelo menos é uma alavanca que diz que dá um poder especial Se for pra ficar imortal Eu vou estar pegando esses diamantes Tá, e primeiramente eu preciso de itens Então bora estar pegando aqui uma madeirinha Fazemos aqui uma picaretosa Pra estar pegando um pouquinho de pedra E com essas pedras Eu faço machadones Agora eu só preciso estar encontrando um arongole Uh, ele tá logo aqui na minha frente E aproveitando que eu tô com essa super armadura Bora testar aqui Se eu for ficar resistente ou não Então vai lá arongole Me dá um tapão Ih, e o que? Mano, eu nem me mexo Nossa, imagina só no final desse vídeo Quando eu ficar imortal Caraca, a gente só fez o primeiro desafio E eu fiquei extremamente resistente Eu não preciso nem fazer a torre arongole Agora é mano a mano com você Vem, vem aqui Vem aqui Só mais alguns golpes E derrotamos o arongole E mano, olha o tanto de vida que eu fiquei ainda Com esses ferros Obviamente eu faço uma picareta de ferro Que vai estar ajudando a gente a achar esses diamantes É, não quer dizer Achando não, né? Mas e sim pegando eles Opa, opa, opa Aqui tem lava E a teoria do Minecraft diz Que onde tem lava Tem diamantes Só basta ver se isso daqui é verdade, véi Vamos ver Uhul Calma o que tem aqui Aê, moleque Três diamantes Então agora só falta mais dois Eu tô muito curioso pra saber qual que é esse próximo poder Opa, achamos mais dois Quer dizer, eu não sei se é mais dois Uh, é dois diamantes Haha, certinho Agora é só chegar aqui nesse village Mano, toma aí seus cinco diamantes Me dá essa alavanca aqui A alavanca mais cara do universo Mas em teoria, o que a gente tem que fazer Colocar essa alavanca aqui no meio Quando eu acionar ela Vamos ganhar o próximo poder Pra ficar mais imortal ainda E, Willer, sai daqui Que eu não quero que você fique com o poder não Só pode ser eu Então vamos lá Três, dois, um E, mano Eu ganhei literalmente a melhor picareta do universo Ela tem eficiência 200 E não é só isso Porque eu ganhei pressa Tá, se eu tentar quebrar alguma coisa Eu já tô quebrando extremamente rápido Nossa, mano Não se liga só a terra A terra vai embora Meu amigo A mesma coisa com a rainha E com essa picareta, então Se antes tava difícil achar diamantes Eu tenho certeza que agora vai ficar fácil Tchau, picareta de ferro Não preciso mais de você, não Até com machadão de pedra Se liga só nisso Eu tô quebrando qualquer coisa, velho Vamos pro próximo desafio Pra eu ficar imortal Entidade, só me diga O que eu tenho que fazer Agora você terá que completar desafios Para ficar mais imortal Tudo isso em menos de cinco minutos Uh, já viemos parar aqui no primeiro desafio Então chega de enrolação Já vamos lá Ah, eu não consigo passar Tem alguma barreira aqui na minha frente Coloque todos os seus itens no baú Acho que é esse baúzinho aqui então, né Vamos lá, velho Coloque aqui todos os meus itens rapidão E... Ué, não abriu não Ah, é verdade, tem armadura Ah, agora sim Liberou Agora eu posso tá fazendo esse parkour aqui Com toda a calma do mundo Vamos lá, velho Que o tempo tá passando, não? Ai, velho, eu morri Calma aí que eu fiz um pulo Que eu burlei tudo Vamos lá, vamos lá Que esse parkour é fácil E vamos lá Só pra mais um Meu amigo Que que é isso? Agora eu tenho que passar por um parkour inteligente E no final subir no elevador E apertar o botão Eu tenho aqui no tempo certo Então calma aí A gente pula Calma aí, velho Esse daqui tá muito rápido Olha isso, eu tô ficando tonto Ai, não, não Calma Passou agora, vamos Uh, consegui Esse daqui tá mais rápido do que nunca Mas ainda a gente consegue fazer esse pulo E quando ele chegar aqui eu vou Então vamos lá 3, 2, 1 Ih, ih, foi Ah, esse daí foi por pouco O problema é que a gente vai perder muito tempo aqui Calma que eu não posso tá errando esse É só um bloquinho Vai, vai Uh, conseguimos Agora eu tenho que passar por esse parkourzinho que tá girando Aquele ali do meio tá perigoso Vamos lá 3, 2, 1 Passamos aqui Ih, rapaz, eu tô girando muito Calma, calma, calma Aí foi Ah, esse daqui É muito rápido Calma Ai, é sério isso? Tá, vamos rapidão nesse daqui Meu Deus, velho Nem sei como que eu passei Tá, se eu for direto Eu acho que eu consigo Não, não consigo Último pulo Eu tenho que cair exatamente nesse ventilador Aí, foi, 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 foi Mais um desafio Agora nesse desafio Eu tenho que conseguir chegar em segurança até aquela água Opa, eu já tô conseguindo ver a água daqui Então a gente pula Ih, calma aí Vai pro lado, vai pro lado Mano, vai dar certinho Ai, foi quase Mas pelo menos eu já sei aonde eu tenho que tá pulando Que é mais ou menos aqui no meio Vamo, 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 vamo Vamo que a gente consegue Hehe, esse daqui foi fácil Mas não sei o tempo tá correndo E tá muito curto Tá, esse é o próximo desafio Tem um baú Nesse baú é o baú do MLG Tem apenas um balde de água Então eu não posso tá errando Então vamo lá 3, 2, 1 Hartão Cê é bom nesse daqui Hehe, vamo lá Eu tô vendo ali o tempo E eu só tenho 30 segundos Pra tá chegando naquele último botão O problema é que eu não tô entendendo O que que tá acontecendo aqui, véi É, se eu pisar aqui Meu Deus Eu tenho que ir rápido Ai, vamo, vamo, vamo Não Agora literalmente eu tenho muito pouco tempo Bah, Hartão Agora não pode parar Agora não pode parar Só sai pulando de um lado pro outro Ai, falta um pouco, falta um pouco Chegamos, chegamos, chegamos Agora aperte esse botão e concluímos Ufa, finalmente, véi E eu ganhei aqui comigo uma alavanca poderosa Usem um bloco de diamante Bom, e eu tô vendo um bloco de diamante Colocamos aqui E bora tá pegando o nosso próximo poder Clica aqui Meu amigo, o que que deu? Você não recebe dano de queda? Interessante Então isso quer dizer que se eu pular dessa altura aqui É, enfim Mano, isso daqui é perfeito Então não importa Se eu subir uma altura de 64 blocos E me jogar literalmente daqui de cima Eu vou ser imortal É, 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 quer dizer, ainda não Mas tamo chegando lá Eu já consigo quebrar as coisas na velocidade da luz Tenho bastante resistência E não tomo dano de queda Entidade, fala aí pra mim Agora eu tô imortal, né? É, não Você não tá Porque pessoas imortais são mais fortes do que o Warden É, verdade Ele tem um ponto importante Me leva pra esse desafio Uh, beleza A gente veio parar aqui numa espécie de... É... Que que é isso? Você vai ter que derrotar os bosses mais fortes do Minecraft Ah, agora entendi Tá, vamos começar por esse daqui Que aparentemente é do Nether Ah... Meu amigo Calma aí, véi Que tem, tem, tem aqui Calma, calma, calma Essa armadura aqui, ela não serve pra mim Mas esse martelo sim Wither, você não tá com nada Vem aqui, véi Que eu vou te dar a martelada Calma aí, que aqui tem outro baú E nesse baú a gente tem um arco e uma flecha É, já serve então Meu Deus Se o Wither aqui é rápido, hein Wither, chega aí, meu filho Pode atirar quantas vezes você quiser O Hurtown aqui é poderoso Agora sim, só na martelada Vem, 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 falta pouco Mais um golpe, derrotamos o Wither O primeiro boss já foi Vou apertar esse botãozinho, vou voltar pra lá E saímos do Nether e a gente vai aqui pela água Com certeza vai ser aquele... Guardião boss Meu Deus do céu, véi Tô cercado Mas pelo menos aqui tem um baú com armaduras de água E também um tridente É, esse daqui vai ser bom Aproveitar que eu quebro tudo rapidão Bora, tá quebrando umas coisas rápidas aqui também Cadê esse boss, velho? Uh, ele tá logo aqui Então, vem, que eu vou usar o tridente de você Vem, 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 vem Meu Deus, ele tá tirando dano, mas não foi o suficiente É, esse daqui foi rapidinho, hein E o último boss vai ser do Dendy E a gente sabe muito bem que é o Ender Dragon Então vamos lá, 3, 2, 1, bora derrotar ele Ó, aqui já tem um baúzinho também E tá, eu tenho algumas coisas, mas simplesmente eu não vou estar usando O Ender Dragon vai ser o mais demorado Porque a gente tem que destruir esses cristalzinhos aqui primeiro Então, joga uma flecha ali Outra aqui em cima Outra ali também E agora não tem segredo Só ficar atacando um monte de flecha nele É, pelo menos eu tenho que acertar, né Aí, agora sim, desceu Já voltou de novo, velho Então eu fiquei batalhando com o Ender Dragon Até que finalmente Derrotamos o Ender Dragon Haha, finalmente E além de imortal, agora eu também vou ficar com muito XP Se liga só nisso Agora eu tenho força infinita Então isso quer dizer que esse villager aqui Vai simplesmente sumir com apenas um golpe Meu Deus do céu Haha, eu sou muito forte Mas será que eu consigo derrotar o Arongoli Com apenas um soco? É isso que a gente vai estar descobrindo Então vamos lá 3, 2, 1 Chega aí Arongoli Meu Deus do céu Agora eu tenho a plena certeza Que eu consigo derrotar qualquer mob do Minecraft Apenas encostando nele Hehehe, isso aqui é perfeito Até em vocês pequenininho Vem aqui Oh, não faz não Não, calma aí Não é possível que agora eu não vou estar me tornando imortal Eu já tenho praticamente de tudo Entidade, me fale o que eu preciso Para finalmente se tornar imortal Você deve concluir o próximo desafio Uh, então só mais um e a gente se torna mortal, velho Eu só não quero ficar feio Os igual a você aí não, viu Os mortais podem tudo E por que não poder voar? Haha, então quer dizer que eu posso estar voando? Mas primeiro eu preciso estar derrotando essa barata gigante Urgh, que nojo Sai daqui Credo, é uma barata gigante mesmo E é apenas com o som que a gente derrotou ela Sai, 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 sai Sai daqui, sai daqui Credo Ah, mas que que são esses negócios aqui, velho É, eu vou deixar aí Porque o próximo mob que eu preciso estar derrotando Para finalmente voar Vai ser... Ué, esse porco aqui Meu Deus do céu Uh, uh, calma É... Mas já foi? O que é isso? Eu ganhei um porco voador Ah, não Mas calma aí Eu não quero ficar voando desse jeito aqui não Sai, porco Sai pra lá Inclusive, toma um tapinha aí Apareceu uma torre aqui do nada E lá em cima tem um baú E como eu tô sem bloco, velho A gente vai quebrar tudo aqui Para conseguir chegar até lá em cima Eu tenho certeza que o item daqui de cima vai ser muito, mas muito bom Aí, agora sim, chegamos E aqui dentro eu tenho uma asa de anjo Calma aí É só eu estar tomando essa poção aqui Haha, se liga só Agora eu tenho asa de anjos E não é só isso Porque eu também ganhei resistência E agora sim, com todos esses efeitos Eu sou a pessoa mais forte do Minecraft E aí FG